Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos vocês, a Doutora Dina. Eu acho assim que, em primeiro lugar, eu estou achando muito importante a qualidade das intervenções que foram feitas aqui, acrescentando vários elementos importantes para esse debate e para essa reflexão. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa tentar contextualizar um pouquinho o momento em que esta discussão está ocorrendo no Brasil. Eu entendo, na minha leitura, que nós estamos vivendo um período de crescimento de teses conservadoras na sociedade brasileira. Nós temos aí inúmeros exemplos. A discussão sobre a questão dos direitos autorais, o PL que criminaliza a questão da homofobia, a discussão sobre o debate sobre a educação inclusiva. Então, são vários movimentos, reações de caráter conservador que procuram, de alguma forma, sinalizar posicionamentos contra ideias progressistas, contra ideias de participação popular, contra a ideia de inclusão de direitos, de cidadania plena. E essa discussão, do meu ponto de vista, ela ocorre exatamente dentro deste contexto, alimentada, ainda mais nesse período recente, por este conjunto de episódios que ocorreram e acabaram tendo, por parte da grande mídia, uma leitura muito favorável para os seus interesses. Se nós fizermos, assim, uma discussão, o pensamento médio da sociedade, na minha opinião, ele tende a concordar com algumas ideias distorcidas que se faz a respeito deste debate. Quando tu discutes esta matéria, é a questão da perofilia, é a questão de crimes. Sempre procura ser feito este debate a partir desta leitura. E existe um conjunto de elementos e de argumentos fundamentais que, do meu ponto de vista, ainda são desconhecidos pela grande maioria da população. Inclusive, por formadores de opinião e pessoas que são fundamentais de estarem integradas neste debate e fazerem junto conosco a reflexão. Qual é o problema? O problema é que nós temos aí um tempo. O fato do projeto estar em regime de urgência, ele nos cria um dilema. Como é que nós podemos reverter este nível elevado de desconhecimento a respeito da matéria, ter informação distorcida a respeito do que se trata o debate, nesse curto espaço que eu tenho? E a deputada Belundino, ela traz aqui o que me parece ser uma estratégia importante. Nós precisamos, ao mesmo tempo, pensar iniciativas que possam postergar ao máximo a análise do projeto, mas, junto a isso, é preciso que haja um processo que intensifique, em uma velocidade muito maior, a capacidade de acesso, reflexão e debates, se houvesse de maneira. Então, eu acho que nós ainda estamos extremamente tímidos nessa discussão. E pode ser que, a partir desta audiência pública, mesmo sendo uma audiência pública que não tenha muito o que convencer, digamos assim, do ponto de vista dos parlamentares, mas ela pode abrir um debate na sociedade a partir de uma outra dimensão. Eu quero concluir falando duas questões. São dois exemplos de como esta questão da ampliação dos espaços de participação, especialmente as possibilidades que a internet oferece, ela... Tchau.